Está aberta a temporada de carnaval. Já tem bloco nas ruas, folhões fantasiados e brasileiros aproveitando para ganhar um dinheirinho extra. A época é boa para isso. No ano passado, só no Rio de Janeiro, 1 milhão e 100 mil turistas movimentaram mais de 3 bilhões de reais. E para 2018, o Ministério do Turismo calcula que a festa vai injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. E ainda tem os profissionais do carnaval que trabalham para as escolas de samba e empreendimentos afins o ano inteiro. Bem, o Conexão bate um papo agora com algumas pessoas que enxergam a folia como um mercado e que podem inspirar você aí com boas dicas. São bem-vindas a Juliana Loman, analista do Sebrae do Rio e também a Célia Domingues, que é presidente da Amebras. Meninas, vamos conversar sobre folia, sobre negócios, possibilidades, oportunidades, né? Trabalho brasileiro está precisando muito e tem uma ferramenta incrível para isso, não é, Célia? Com certeza. Muito forte. Só a Associação das Mulheres Empreendedoras do Brasil está trabalhando com isso há 20 anos. E tem o quê? 70%, o grosso do trabalho de vocês realmente é movido pelo carnaval. É, é movido pelo carnaval. Houve um momento em que nós enxergamos que o carnaval tinha muita abertura para o trabalho, para a geração de renda, para a sustentabilidade. E nós fizemos uma pesquisa e vimos que tinham muitas pessoas desempregadas. E se essas pessoas estavam desempregadas e tinham um mercado novo precisando de mão de obra qualificada de profissionais, por que não aproveitar? É a visão do empreendedor. E aí nós partimos para lá e ocupamos esse espaço já há quase 20 anos. E hoje tem quantas pessoas envolvidas trabalhando? Olha, nesses 20 anos de trabalho foram 28 mil pessoas atendidas para a qualificação e conduzindo para o mercado de trabalho. Diretamente ligadas à Associação, trabalhando diariamente o ano inteiro, são quase 3 mil pessoas e 80% são mulheres. É um timaço, um batalhão. É, e é o carnaval que leva comidinha para a panela, que leva comidinha para a casa dessas pessoas. Isso é que é importante. Dá dignidade, é um respeito e valorização da nossa cultura, né? E é uma coisa de muito prazer em trabalhar, muita alegria, né? Levanta muito a autoestima das pessoas e oferece produtos maravilhosos, não só para o nosso Rio de Janeiro como Estado, nosso Brasil, mas para outros países também que são muito interessados na nossa cultura. É, e já já você até pode comentar mais em relação a isso. Eu vi que vocês têm oficina, já fizeram também workshops fora daqui. Vai. Mas, Juliana, tem espaço só para o profissional ou basta ser criativo? Bom, o carnaval é uma das maiores manifestações culturais no Brasil e ele tem espaço para empreender, tem espaço para folia, mas também tem espaço para gerar negócios. É uma grande oportunidade, não apenas na época do carnaval, mas aproveitar os momentos do antes e o depois. Bom ter uma... Bom estar atento ao que acontece nessa época, ao comércio que realmente costuma bombar, né? Costuma ter muita atividade e, enfim, focar. Tem que estar atento. O carnaval dá possibilidade dos empreendedores também atuarem em outras atividades, né? O carnaval, ele movimenta muito a economia da hotelaria, das hospedagens, da alimentação, dos bares e lanchonetes, da indumentária. Isso. Né? Muitas fantasias, acessórios e por trás disso tem muita gente empreendendo, né? Inclusive, essa é uma das atividades que mais se empreende quando a gente fala, né? Das formalizações formalizações entre... Inclusive, os microempreendedores individuais estão ali, os grandes, os bares e lanchonetes estão ali figurando entre os primeiros, as primeiras atividades com mais formalizações. Muito forte. E a gente falou aqui de criatividade, olha, eu quero mostrar um exemplo que eu encontrei na internet. A Etienne Lisboa, do Recife, passou a comercializar fantasias e camisetas customizadas, aquelas de blocos, a partir de uma peça que ela fez pra ela própria brincar o carnaval. Eu separei uma dica, Etienne, pra você. Veja só. Você pode repaginar fantasias antigas, por exemplo. Essa daqui é uma fantasia de bailarina, né? Bem bonita, bem acabada, né? Ela tá um pouquinho desgastada, eu vou ter que fazer umas costuras, coisas simples. E eu pensei em fazer uma decoração, né? Na frente dela. O que eu começo fazendo aqui é posicionando, fazendo um desenho com as pedras. E aí é exatamente esse ponto da criatividade, né? Com algumas pedrinhas. São pedrinhas de decoração de bijuteria. Vendem em casas especializadas de aviamento, de bijuteria. Só ter uma mínima habilidade, ganha o mundo, né? É, e olha, tem milhares de pessoas, eu posso dizer assim, que trabalham em função da customização. E tem pessoas que estão se especializando na customização de camisas para as feijoadas, para os blocos, né? É um momento de alta temporada mesmo e que é uma necessidade muito grande que se aproveita essa mão de obra. E é uma, no caso dessas camisetas, especificamente, atende a quem é do local, né? E quem tá chegando pra festa também. Exatamente, exatamente. É uma moda de carnaval, né? Que tá sendo muito usada e as pessoas estão valorizando bastante. É preciso se organizar com antecedência para ter um produto pronto para o carnaval? Tem um prazo pra isso, Juliana? É preciso ter organização, não só pra ter um produto, mas especialmente pra aquelas pessoas que desejam comercializar, poder se planejar, inclusive ter ideia de quanto será necessário investir e quanto essa pessoa pode investir para poder aproveitar a folia, né? Brincando e por que não fazendo negócios. E assim, pensando nos setores em que é possível atuar, interessante é estar atento ao comportamento da população que vem mudando. Eu acho assim, que a alimentação, como você falou, os bares, os restaurantes e até quem quer, por conta própria, fazer o seu lanchinho, ir pra rua, pro meio dos blocos vender, pode pensar no diferencial, né? Assim, além daqueles salgados tradicionais, a gente pensa hoje, poxa, até na praia já tem gente querendo uma alimentação mais natural. Então, aí for, cara, eu vou ser diferente, eu vou levar algo integral pra vender. Tem que ter esse olhar. Sim, esse exemplo foi muito interessante porque trabalha também com a questão da customização de algo que era antigo, uma repaginação, né? Sim, vão se reinventando, né? Se reinventando, é. E esse é o diferencial, quando você vai pro mercado, você ter produtos específicos que possam se destacar de alguma maneira. Me parece que esse é um grande exemplo, né? Que busca a questão da moda sustentável, né? De você poder aproveitar peças antigas e com um pouco de criatividade tornar uma nova peça, enfim. E a novidade pra poder conseguir atrair o consumidor, né? Pra ele poder ver que tem novidade. Aquilo ali foi reinventado, foi customizado, mas é um novo, né? E é isso que ele quer. Então, eu acho que o empreendedor tem essa visão, né? Ele ocupa aquele espaço que tá vazio, né? E dali ele faz um bom negócio. Lá na associação, vocês dão essa visão de negócio pras mulheres que estão chegando com suas ideias? Exato. A gente faz uma qualificação, né? Ela é prática, mas ao mesmo tempo nós temos os módulos, né? De visão, pela questão do empreendedor individual também, que a gente tem uma parceria com a Liga das Escolas de Samba, a Liesa e o Sebrae também. Toda uma forma como eles podem investir, como eles podem fazer custo, a forma como pode se planejar. Que, aliás, tem que ter planejamento, porque se não tiver o planejamento, o negócio já tá meio que fadado ao insucesso, né? Então, a gente costuma fazer todo esse apanhado e passar pra eles. E levar também os profissionais mais experientes pra poder passar pra eles a sua experiência, pra poder tirar dúvidas, como é o caso de profissionais como os carnavalescos, né? E pessoas que, na verdade, estão ali pra poder ajudar pra que esse mercado cresça cada vez com mais qualidade. E já colocamos o site da Mebras, amebras.org.br, pra quem tá em casa visualizar, depois ir com calma lá, pesquisar, dar uma olhadinha, ver o que tem de curso que possa interessar. Até nessa página ali embaixo eu vi o exemplo de um workshop de maquiagem para porta-bandeiras mirins, é isso? Pra ver, olha só o nicho, não é só uma aula de maquiagem pra você aprender algo diferente pro carnaval, não. Tá ali focado para porta-bandeiras mirins. Sim, porque é uma maquiagem diferenciada, respeitando a idade, a faixa etária, aquele momento da menina. E tem maquiagem normal e tem pra senhoras também, tem pras idosas, né? Que é a nossa velha guarda, né? Então, a gente procura estar oferecendo serviços, estar oferecendo oficinas pra que elas possam estar aprendendo pra cada faixa etária. Pra que todos se sintam satisfeitos e possam também trabalhar oferecendo esses serviços. São muitas as possibilidades, a gente tem uma festa e assim, vários tentáculos, né? Um povo com vários tentáculos e você diria que não estão todos ativos ainda, né? Não, 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 não. Eu tenho uma frustração, sabe, nesse segmento. De vida pra gente. Eu adoro, eu adoro o nosso trabalho, eu acredito no nosso trabalho, senão a gente não estaria tantos anos. Mas a minha frustração e da equipe é que, na verdade, só se tem olhar para o carnaval, para o empreendedorismo do carnaval, para essa economia, para essa indústria, na época do carnaval. Gente, e é o ano inteiro, isso é uma fonte de renda inesgotável. Isso é um mercado muito promissor, muito rico, para a cidade, para as famílias. Por que não isso não é tratado como um mercado comum? Não é a dor que já se fala, né, há muito sobre os carnavais fora de época. Exato, é carnaval fora de época porque gera renda, porque dá oportunidade, traz turistas para a cidade, vai trazer o ano inteiro. Você imagina se, olha só, Maricá vai ter o carnaval na última semana de julho. O prefeito mudou para poder atender as necessidades. Maricá hoje que se foi aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, Maricá, quem que, não temos carnaval aqui no Rio, né, vai ter Maricá. Então, vamos para Maricá. Quem gosta vai estar lá, os profissionais poderão estar lá somando. A qualidade do trabalho melhora. O custo do carnaval cai, cai em julho. Porque não é alta temporada de venda de produtos de carnaval. Então, eles vão fazer um carnaval mais em conta, mais barato. E o turista que vier nas férias tem um carnaval para assistir. Muito inteligente. Então, tem que ter carnaval o ano inteiro, sim. Porque a cidade vai estar sempre cheia, né, atendendo a essa ansiedade que o mundo todo tem de estar de olho na nossa cultura. Agora, Juliana, na prática, tá? Uma mulher vai lá, recorre à Mebras, faz um workshop de automaquiagem. Maquiagem para idosos. E aí, ela pensa, nossa, agora eu já sei me maquiar. Agora eu vou para o baile. Agora, ano que vem, no carnaval, eu vou bonita. Eu vou linda. Mais bonita do que eu já sou. Mas, olha só, eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu vou fazer a maquiagem das minhas vizinhas também. Eu vou oferecer esse serviço no meu jornalzinho de bairro. O que ela precisa fazer para trabalhar corretamente, Juliana? Bom, uma das primeiras coisas, e que é também muito importante, é a ideia. Essa ela já teve. Mas, agora, tem que partir para o planejamento, né, para o operacional. E é o grande desafio de colocar todas essas questões aí, de forma estruturada, no computador ou no papel, para que ela possa identificar o que ela tem de produto, que tipo de serviço ela vai oferecer, quem são os prováveis consumidores dela, a formação de preço. Então, uma série de recursos gerenciais que ela precisa para trabalhar e empreender. Então, é muito importante que essa pessoa, ela comece a prestar atenção nessas outras variáveis, né? Como é que a gente forma preço, quem são os meus concorrentes, como é que eu vou me estabelecer no mercado. Como, de repente, essa pessoa, esse negócio vai sobreviver ao longo do ano, depois que o carnaval passar. Existem alguns eventos, mas, enfim, não vai ser uma atividade que vai estar 100% ligada, né? É, certo. E esse é um grande desafio, especialmente para essas atividades, esses momentos que são específicos em determinadas épocas do ano. E essa pessoa precisa pensar alternativas, né? Quem vai ser o meu cliente pós-carnaval? Como é que eu vou me posicionar? Como é que... o que eu vou vender para quem eu vou oferecer? E isso é um grande desafio para quem vende. Isso também tem que estar lá no planejamento. O que você quer falar de um pós-carnaval? Você já se movimentou. Pois é, porque, assim, se a pessoa está ligada, ela vai estar bem... vai estar buscando, vai estar bem informada de onde está acontecendo as atividades, o carnaval. Onde que acontece o carnaval? Acontece num tal lugar. Vou para lá. Ela pode também dar os workshops, da preparação para o carnaval. E ela pode também não só estar presa no carnaval, ela pode estar em outras atividades, né? Que pode estar precisando dos seus serviços. Porque esse também é o grande gancho do carnaval. O profissional, ele não fica preso nas atividades do carnaval. Ele pode invadir outros mercados, porque vai ser de boa aceitação e tem espaço para isso. Num caso até, pegando esse exemplo da pessoa que fez o curso, o workshop de automaquiagem para idosos, ela pode, de repente, se interessar e fazer um curso de maquiagem normal para noivas. Exatamente. Para 15 anos. Exatamente. E pode fazer muita coisa. Da maquiagem, ela passa para o cabelo, ela passa para uma estética, ela vai crescendo dentro desse mercado. Olha, hoje no Barracão Cultural Liesa, lá tem o espaço Amebrais, na cidade do Samba, hoje, exatamente hoje, nesse período do carnaval, nós estamos com serviço de manicure, de maquiagem, de massagem, para as pessoas que estão ali dentro da cidade do Samba, trabalhando e não tem oportunidade de sair dali, na correria, para poder ir em um salão perto da sua residência. Que nessa fase, inclusive, lá é frenético, 24 horas. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Temos espaço, já levamos o serviço lá para dentro, eles vão almoçar, almoça em meia hora, outra meia hora, vai fazer a unha. Isso que a gente está conversando é muito entender a expectativa e a necessidade do cliente. A partir daí, você cria diferenciais para que a sua empresa possa se destacar. Olha só, falando em empreender, pegando esse gancho, a gente vai conhecer a história de duas amigas, jovens foliantes, que estão produzindo e comercializando pochetes. Item essencial para a galera guardar carteiras, telefones e celulares no meio da muvuca dos blocos. É a Paloma, tudo bem com você? Tudo bom, e é por aí? Tudo bem, Paloma Borges está falando com a gente. Me conta uma coisa, essa ideia surgiu de uma necessidade que você, Folian, tinha? Pois é, eu, além de trabalhar com as pochetes hoje em dia, eu sempre trabalhei com moda, eu sou produtora de moda e eu sou muito ligada na imagem, né? Não consigo separar muito assim, mesmo quando eu estou me divertindo, eu fico observando muito ao meu redor. E eu sou muito carnavalesca, desde criancinha, eu toco em bloco, faço minhas fantasias, vivo muito intensamente essa época. E aí, em 2014, no meio de um bloco, bateu uma coisa na minha cabeça, porque eu estava olhando em volta todos os meus amigos, as pessoas lindas, super fantasiadas, cada um produzindo aquilo que estava vestindo, e todo mundo de doleira, que é aquela coisinha meio feinha, com algodão cru e tudo. E aí, eu fiquei, caramba, pensando nisso, assim, tinha que mudar essa história. E aí, eu passei o ano de 2014, dividi a sinéria com a Thais, que na época estava em Londres, e foi lá que a gente começou a ver as pochetes. E eu unia a ideia que eu tinha tido com começar a ver as pochetes e se transformou numa coisa só. E aí, no carnaval de 2015, a gente surgiu com a primeira coleção da nossa marca, que trouxe modelos inspirados nos principais personagens do nosso carnaval. E vocês fizeram bastante pesquisa, né? Sim, sim, foi um brainstorming gigante. A gente pensou muito, porque a gente queria contemplar tudo e não dava, assim, mas aí a gente acabou indo para o lado, na primeira coleção, dos personagens que mais aparecem, que são a Carmen Miranda, as sereias, e aí a gente fez pochete de concha, pochete de abacaxi, pochete de banana. E aí, depois, a coisa foi evoluindo. Hoje em dia, a gente tem modelos inspirados. Nossa, Frida Kahlo, deixa eu te cortar, a gente está vendo aqui. A Frida Kahlo é incrível, adorei. É, não, e o brinco dela sai. Pois é. A gente não tá com seu. Que massa, cansou do brinco, tá incomodando? Põe na Frida Kahlo e continua curtindo. Agora uma coisa, desculpa, conclua. Não, e aí foi isso. E aí, os primeiros modelos surgiram a partir desses personagens. E foi em 2014 essa primeira leva de produção. Então, vocês já estão aí há três, vão para quatro anos de trabalho. E o que vocês tiveram que adaptar nessa ideia, a princípio, para o carnaval, para que o negócio perdurasse ao longo dos anos? Criaram novas linhas de bolsas? É, a gente, na verdade, até eu mesma, nós duas, era a pessoa mais resistente a nunca sair das pochetes. E a gente, de fato, não saiu. Mas no Natal desse último ano, a gente resolveu pegar os seis modelos que a gente mais vendia, que a gente percebe que, assim, nossos clientes têm um apelo muito grande com a coisa da pochete, mas talvez eles tenham um apelo muito maior com a coisa dos formatos. Sabe, a gente sabe que a pessoa até compra porque é uma pochete, mas ela compra muito mais porque é uma lagosta, por exemplo. É uma tela emocional com identificação com o formato. E aí a gente pegou os três formatos que a gente mais vendia, e transformamos em coisas gigantes para as férias. Para poder também pegar público que não, de repente, não é sendo uma pochete, né? Mas, assim, olha, nada fez tanto sucesso até hoje quanto as nossas pochetes, sabe? Que legal! E vocês também acabaram dando sorte porque as pochetes, até um tempo, já estavam obsoletas, né? Já eram consideradas peças bregas, inclusive. E vocês pegaram uma retomada aí da moda? Pois é, a gente ainda deu essa sorte. Foi, sei lá, o universo conspirou, tudo deu certo e a gente está aí. Estamos indo para o nosso terceiro carnaval, quer dizer, no quarto carnaval, né? Que a gente está com as pochetes e é uma felicidade muito grande. Quando eu estou num bloco, olho em volta e tem um monte de gente que eu nem conheço usando o nosso produto. É muito legal! Que legal! Qual o nome da sua amiga? É Thaísa Becho. Pois é, parabéns para vocês. Vocês têm 27 anos, né? Isso! Super jovens, né, Juliana? Super jovens! Parabéns a identificação com a causa, né? As duas aí na tela. Parabéns aí, é um grande desafio realmente. E elas demonstraram muita criatividade, a questão da diversificação, da observação, do comportamento desse cliente, o que é que elas poderiam fazer para inovar. Isso é muito animador, né? Eu acho que serve de referência para outras pessoas que desejam empreender. Está vendo? É o espaço vazio que elas encontraram e ocuparam, né? Muito bem. Existiu um espaço vazio, existe uma necessidade e elas tomaram conta muito bem. Parabéns! São caras as pochetes? A gente ficou com curiosidade aqui em relação aos preços. Variam de quanto a quanto? Então, elas são, em média, 160 reais, mas eu preciso falar, assim, que é um processo todo manual, né? A gente recorta tudo à mão, elas são todas, uma modelagem toda encaixável. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente teve que restringir a nossa comunicação só pelo Facebook, porque no Instagram a gente não conseguia mais atender 10 mil pessoas querendo comprar, porque a nossa produção mental, como é muito artesanal, não é em larga escala. Então, esse preço também tem que ser compatível com todo esse trabalho que a gente tem, né? E vocês já conseguiram formalizar o negócio de vocês? Comenta rapidinho para a gente. É, sim, desde o começo, né? Eu estou toda certinha. Desde o começo eu abri o MEI e agora eu estou caminhando para o negócio crescer, né? Para isso virar mesmo uma empresa, toda essa parte burocrática. Paloma, muito obrigada por dividir a história com a gente aqui com Conexão. Estão de parabéns, tá? Você e sua sócia. Obrigada, obrigada pelo espaço. Um grande abraço, bom carnaval, bons carnavais para vocês. Obrigada, para nós. Tchau, tchau. É muito interessante, né? A gente já vai encerrar o programa, mas momento de observações finais, de dicas aí para fixar mesmo na cabeça de quem está em casa de que isso é possível, né? A gente tem tanta gente precisando de uma atividade profissional agora. É, o importante que eu acho é a pessoa se identificar, né? Ela se descobrir. Ela tem que se identificar, se descobrir, se achar também dono daquele espaço. E partir para a legalização, para a pesquisa, ser um empreendedor individual a princípio, depois vai crescendo, né? Abre a sua empresa e com tudo muito certinho e pegando o seu cliente certo, estando no lugar certo para vender o seu produto. Esse é o casamento perfeito, né? Você trabalhar com aquilo que você gosta. Você falou da identificação e descobrir realmente como é que esse empreendedor, ele pode se destacar e nem sempre as pessoas vão dar o primeiro passo para a formalização, mas é importante pensar nisso, porque abrem oportunidades, né? A possibilidade de você pegar um crédito mais barato, a possibilidade de você fazer investimentos melhores, enfim. Você ter toda essa, quem sabe também, né? Poder vender para outros CNPJs e não ficar apenas com o consumidor final. Eu acho que fica essa dica, né? Do planejamento, da estruturação do seu negócio e procurar apoio, né? Seja das associações, das mulheres, do SEBRAE e de outras entidades que possam ajudá-los e apoiá-los nessa estruturação. Dá um site do SEBRAE para a gente. É o www.sebrae.com.br ou 0800-570-0800, que é a nossa central de relacionamento. Repete o 0800. 0800-570-0800. As pessoas podem tirar dicas, pegar muitas informações. O site está aí na tela enquanto a saída conclui. Não, é um mercado muito rico, é um mercado muito promissor. Eu acho que quem tem essa, se identifica com o mercado, com essa indústria criativa, né? Essa economia solidária também, tem que partir para dentro. Gente, a gente tem que valorizar nosso trabalho, valorizar nosso estado, nosso país e nossa cultura. Dado o recado. Muito obrigada, Juliane Célia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo pelas dicas preciosas. Muito obrigada. Obrigada a você aí do outro lado também. Gostou da conversa? Seja novamente o futuraplay.org. Aproveita o carnaval e tudo o que ele pode te dar. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.